As atribuições da Brigada de Incêndio, as ações devem ser análise de riscos, notificações, anotações de algo que estiver errado durante qualquer observação que ele identificou, durante o tempo normal que ele estiver na empresa, orientação à população da edificação, orientar qualquer coisa também em relação a riscos, participação em simulados, conhecer o plano de emergência, ações de emergência, identificação das situações, alarme e abandono da área, acionamento do corpo de bombeiros, corte de energia, primeiros socorros, combate ao princípio de incêndio, recepção e orientação do corpo de bombeiros. Então aqui a gente vê muita coisa boa, importante aí, que nos dão luz para a parte de Brigada de Incêndio.